Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Escola de Sites. Meu nome é Gésely e o vídeo de hoje é pra você que tá em busca, que tá procurando uma recomendação de onde criar uma loja virtual. Seja pra você ou pra um cliente que tá precisando de uma loja. Eu já quero deixar bem claro desde agora, logo no início desse vídeo, que meu objetivo não é falar mal de nenhuma empresa das quais eu vou apresentar aqui. Pra esse vídeo eu trouxe quatro soluções e aí depois, no final, você vai ter uma ideia ali do que é melhor pra o seu projeto ou de qual é a melhor pra você especificamente. É claro que no final eu vou dar a minha opinião, vou mostrar qual é que eu utilizo e por que eu recomendo ela. Mas no geral, todas que eu apresentar aqui nesse vídeo são super recomendadas e você pode seguir com qualquer uma delas pra o seu projeto. Então por isso, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você ser notificado sempre que sair um vídeo aqui da Escola de Sites, fechou? São muitas as opções que existem no mercado pra que você desenvolva uma loja virtual, mas nesse vídeo eu decidi falar de quatro. A primeira é a 3, depois vamos falar da Nuvem Shopping, da Shopify e por fim, do e-commerce. E se você quer uma parte 2 desse vídeo indicando outras plataformas, já comenta aqui embaixo também que a gente pode preparar uma continuação, porque se a gente fosse falar de todas nesse vídeo, a gente ia passar aqui horas. Bom, e a primeira plataforma aqui, ou solução pra que você possa criar sua loja virtual desse vídeo é a Tray. Se a gente descer aqui um pouco essa tela, a gente vai ver todos os detalhes do que a Tray oferece pra quem contrata o seu serviço. Eu dou destaque aqui pra o seu painel, que internamente é de fácil navegação assim, mesmo que você nunca tenha mexido com a Tray, mesmo que você nunca tenha criado uma loja, você vai conseguir fazer aqui de forma bem simples. Um outro ponto positivo são as integrações, principalmente com os marketplaces, então você vai conseguir integrar aqui de forma fácil e rápida com os principais marketplaces. Eu também achei bem legal o fato dele já ter um recurso de e-mail marketing nativo dentro da própria Tray, o que eu acho bem legal, você não vai ter tanta dor de cabeça. Além dos relatórios, e se a gente continuar descendo aqui o site, a gente vai ver todas as funções que a Tray aqui oferece pra quem contrata os seus planos. Quando a gente chega aqui na parte de planos e preços, aqui analisando no mensal, a Tray tem planos a partir de R$59, chegando até planos de R$499. E o que eu percebi aqui da grande diferença entre esses planos é a questão da quantidade de produtos e a quantidade de acessos que você tem dentro de cada um deles. E talvez aqui seja um ponto negativo da Tray, que a partir do plano inicial você pode cadastrar até 100 produtos e tem 10 mil visitas no mês. O que pode ser ruim se você tiver com algum produto ali escalado e injetando tráfego, essa quantidade de visitas aqui pode acabar muito rápido. E a depender da quantidade de produtos que vão ser cadastrados nessa loja, você vai precisar subir de planos aqui pra poder ter essa disponibilidade e principalmente a quantidade de acessos. Chegando até um plano de R$499,00, pra que você tenha 100 mil acessos, que aqui já tá melhor, e aí 5 mil produtos também já é uma boa quantidade. Na sequência, nós chegamos na Nuve Shopping, que também é uma plataforma excelente pra que você possa criar a sua loja online. Analisando aqui o site da Nuve Shopping, você vai conseguir ver quão grande a empresa tá atualmente, né? Ela tem ganhado um mercado muito grande na América Latina, principalmente. Descendo um pouco mais aqui, a gente consegue ver algumas informações do que a Nuve Shopping entrega. E eu dou destaque aqui, por exemplo, pra algumas soluções que a própria Nuve Shopping entrega, como é o Nuve Envio e o Nuve Pay, que é um sistema ali onde você vai ter a sua loja, mas você também vai ter o sistema de envio e o sistema de pagamento tudo integrado dentro da própria Nuve Shopping utilizando a sua própria plataforma. É claro que você pode integrar outros envios ou outros sistemas de pagamento. A Nuve Shopping também se destaca por ter uma boa otimização, também tem um painel super intuitivo e super fácil de se mexer e, diferente do que a gente viu lá na Tray, aqui você não tem uma limitação de produtos. Inclusive, começando com um plano gratuito, mas com bastante limitações que eu não recomendaria muito não. Mas aí você vai ter planos a partir de R$ 49,90 com um pouco mais de liberdade, chegando até planos de R$ 389 por mês. E se a gente enrolar o site um pouquinho aqui e clicar nesse botão pra comparar todos os planos e você for analisar aqui, você vai ver que o plano gratuito de fato é bem limitado, mas a partir dos outros planos você já tem algumas funções a mais. E eu dou um destaque aqui um pouco negativo pra parte das formas de pagamento, que se você utilizar aqui o NuvemPay, por exemplo, você não pagaria as tarifas, mas utilizando outros meios de pagamento, você vai estar pagando aqui uma taxa percentual ali por cada pedido. Então, pode ser aqui um ponto negativo, porque além de pagar as taxas pra o gate, lá pra o banco que você está utilizando, você também vai pagar uma taxa aqui por cada venda utilizando a Nuvem Shop. A terceira plataforma que eu quero mostrar aqui é a Shopify. Você certamente já deve ter ouvido falar da Shopify. é uma plataforma de comércio, principalmente internacional, pelo fato de não ser uma plataforma brasileira. Já tem um mercado enorme, principalmente fora do Brasil, mas que tem crescido muito aqui no Brasil. É uma recomendação muito forte. Pra quem quer vender fora do Brasil, a Shopify com certeza vai te atender muito, mas muito bem. Principalmente se você for trabalhar com dropship. Até porque a Shopify, querendo ou não, ela foi feita pra o dropship, né? Aqui na Shopify você consegue fazer uma avaliação gratuita aqui de poucos dias, mas no primeiro mês você paga apenas um dólar pra conseguir testar e configurar toda a loja antes de botar pra rodar. Um dólar porque aqui na Shopify você não paga em real. Aqui o plano mais básico custa 19 dólares, e aí você pode ir pra o plano mais avançado aqui de 399 dólares. Existe uma outra opção aqui, mas é pra empresas bem mais complexas, que chegaria aqui a 2.300 dólares por mês. Mas o plano mais básico ele já vai te atender. Ele custa aqui 19 dólares, vai dar algo aproximadamente de 100 reais ali, algo nessa faixa, a depender de quanto tá o dólar naquele dia. Na minha opinião, pra você que quer vender pra fora do Brasil, ou pra você que faz dropship, a Shopify ela é uma excelente opção. Inclusive, a sua loja de aplicativos ali tem muita coisa boa, gratuita em alguns casos, principalmente pra quem faz dropship. Então, fica a recomendação da Shopify. Talvez um ponto negativo aqui da Shopify seria o fato dele não ter tantos templates gratuitos. Templates são de fato ali o visual da sua loja, né? Ele tem até templates que você pode adquirir, são pagos e são até carinhos. Então, nesse sentido, a Shopify deixa um pouco a desejar, mas não deixa de ser uma opção pra você. E por fim, é óbvio que eu não podia deixar de falar do e-commerce. Aqui no e-commerce a gente tem uma liberdade de desenvolvimento muito maior comparado a qualquer outra plataforma. Aqui no e-commerce a gente tem uma série de plugins que você pode instalar, que vai trazer muitos recursos adicionais para o seu e-commerce totalmente gratuito. Olhando pra esses dados aqui que estão checados no próprio site do e-commerce, a gente consegue observar o quanto ele é grande. Mais de 3.9 milhões de lojas online foram criadas com o e-commerce. E mais de 43% de todas as páginas criadas na internet é feita com o WordPress, que é a base ali do e-commerce. Então, de fato, o e-commerce é uma excelente opção. E talvez aqui o ponto negativo do e-commerce eu sei que você precisa ter um nível de conhecimento um pouquinho maior para desenvolver a sua loja virtual, mas não é nada muito complexo. Você não precisa saber de programação para criar a sua loja com o e-commerce. Inclusive, aqui no canal, você vai encontrar vários vídeos tutoriais onde a gente mostra como criar uma loja utilizando o e-commerce de forma bem simples, dentro de algumas horas, sem utilizar nada de programação. Eu, particularmente, sou um pouco suspeito para falar porque eu recomendo, utilizo e gosto muito do e-commerce. Já uso ele há mais de 4 anos. E, para mim, a melhor combinação que eu já vi para se criar uma loja virtual é o e-commerce mais o elemento. Mas olha só essa novidade. O elemento, o construtor de páginas que a gente já utiliza aqui no canal há muito tempo para criar as nossas páginas, inclusive nossas lojas virtuais, eles lançaram uma hospedagem voltada para quem está criando uma loja virtual. E eu te convido a clicar no primeiro link que está aqui na descrição e clicando nele, você vai ser direcionado para essa página aqui. Esse aqui é o site do elemento que você já está acostumado a acessar, porém, não é aquela página onde você consegue contratar o construtor de páginas, é diferente. Você está aqui na página do e-commerce hosting by elemento, ou seja, a hospedagem para e-commerce do elemento. E para ficar mais fácil da gente entender aqui tudo que o elemento entrega, eu traduzi aqui a nossa página e descendo um pouquinho a página, a gente já consegue ver algumas vantagens aqui do host do elemento, como, por exemplo, loja incrivelmente rápida e otimizada. Então, eles utilizam aqui, por exemplo, de um plano pago da Cloudflare, que você não vai pagar mais por isso, mas que deixa o seu site mais veloz. Além de segurança, assim, de nível empresarial, então, você, claro, vai ter ali o SSL, com certeza, sem pagar a mais por isso. Além do suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana, então, você sempre vai ter o suporte quando necessário aqui, específico para e-commerce. E descendo um pouquinho mais a página, a gente consegue ver aqui os três planos que estão disponíveis e fazer um comparativo aqui bem rápido entre eles. O plano mais básico custa 4,99 dólares por mês. No plano mais básico, que é esse primeiro aqui, você vai estar pagando 4,99 dólares por mês. Aqui você tem 50 mil visitas mensais, 20 gigas de armazenamento, que é suficiente para qualquer site. Você tem ali sete dias de backups garantidos. E aqui você vai estar utilizando o e-commerce, o Elementor gratuito e o tema Hello também gratuito. E, obviamente, como a gente está tratando de WordPress, no e-commerce, você vai ter produtos ilimitados, páginas ilimitadas. Aqui não tem nenhuma diferença. No plano aqui mais popular, que seria o plano Pro, você vai estar pagando 14,99 dólares por mês. Porém, você vai ter agora 75 mil visitas mensais, 25 gigas de armazenamento, 14 dias de backups garantidos. E aqui entra a grande diferença comparado, por exemplo, aqui com o plano mais básico. Aqui, além do WordPress, do e-commerce, você vai estar levando o Elementor Pro no plano essencial, que só ele custaria 59 dólares e também um tema para o e-commerce premium, um tema próprio para lojas virtuais, que só ele você pagaria 99 dólares por ano. Então, aqui você vai estar pagando 14,99 dólares por mês, mas você vai estar levando o Elementor Pro do plano essencial totalmente de graça, tendo uma economia aqui de 59 dólares, além do tema próprio para e-commerce, que custaria 99 dólares totalmente de graça. E, obviamente, que tudo aquilo que a gente tinha no plano mais básico, aqui você também vai ter, produtos ilimitados, você vai conseguir editar em massa, aqui você vai conseguir criar mega menu, você vai conseguir criar uma pesquisa a Jax melhor, você vai poder utilizar os formulários, então você vai ter um plano melhor, obviamente, comparado aqui ao plano inicial. E o plano Pro mais, obviamente, ele é um pouco mais caro, mas aqui você vai estar levando, por exemplo, visitas ilimitadas, você não vai ter a limitação aqui de acesso, você também ganha a licença do Elementor Pro no plano avançado, que só ele custaria 99 dólares, e também aquele mesmo tema aqui pro e-commerce premium, totalmente gratuito aqui utilizando o plano Pro mais, além de todas as vantagens que a gente tinha nos planos anteriores, acrescentando aqui agora os pop-ups, os produtos relacionados, as avaliações de produtos, então, é muito mais vantajoso, obviamente, pagando um pouco mais caro por isso. E pra não ficar aqui só nas minhas palavras, eu quero mostrar aqui pra vocês contratando o plano Sell Pro, é só você clicar aqui em buy now, e de forma resumida, o que a gente pode falar? que no primeiro plano aqui você vai estar levando o e-commerce, mais o hello, o tema, né, mais o Elementor gratuito. No plano Pro, você vai ter o e-commerce, obviamente, um tema premium para o e-commerce, além do Elementor Pro no plano essencial. E no plano Sell Pro+, o plus, você vai estar levando o e-commerce, o tema premium para o e-commerce, e o Elementor Pro no plano avançado, no lado advanced, fechou? E só pra não ficar aqui nas minhas palavras, eu quero mostrar pra vocês contratando aqui o plano mais popular. É bem simples, você vai clicar aqui em buy now. Pronto, feito isso, a gente vai ser direcionado aqui para o checkout, onde na primeira etapa a gente precisa criar uma conta, você pode também fazer login caso você já tenha uma conta aqui no Elementor, por exemplo, eu já tenho, então eu vou fazer login aqui. Pronto, fiz o login, já confirmei o plano que eu tinha selecionado e que era o Sell Pro, e agora a gente precisa colocar aqui algumas informações de faturamento. Você vai colocar e-mail, nome completo, seu país, aí seu endereço e clicar aqui para continuar. E aqui na última etapa você vai fazer o pagamento, você pode fazer o pagamento via cartão de crédito e aqui você vai colocar as informações do seu cartão ou via Paypal caso você já tenha uma conta no Paypal e lá você cadastra o seu cartão de crédito, como é o meu caso aqui que eu já tenho uma conta no Paypal, inclusive ela já está conectada aqui dentro do Elementor. Feito isso, é só clicar agora aqui em Pay Now, pague agora e está finalizado. É isso, para o vídeo de hoje a gente finaliza por aqui, deixa aqui o teu comentário se você já utilizou alguma dessas plataformas, o que você gostou em cada uma delas e qual a sua experiência que você já teve com cada uma delas. Fechou? Não deixa de deixar o teu like aqui também, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!